Albert Camus, um filósofo francês do século XX, uma vez escreveu No meio do inverno aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível No universo absurdo e ocasionalmente desesperado de Rick and Morty Morty Smith pode ser visto aprendendo uma lição bem semelhante No episódio Rest and Reclaxation, o sexto episódio da terceira temporada Embarcamos em uma aventura surreal e intrigante que reflete diretamente algumas das ideias chaves de Camus Sobre o absurdo da vida, sobre a importância da revolta e a busca implacável por significado Mas por que um adolescente comum como Morty se rebelaria contra o caos que seu avô cientista gera no universo? Tá, mas e o que isso tem a ver com um filósofo francês que morreu há mais de meio século? Essas são as perguntas que a gente vai explorar no episódio de hoje E se você não me conhece, eu sou Alberto Delisla E nesse canal falamos de filosofia, psicologia, neurociência e é claro né, Rick and Morty Inclusive se você gosta de análises como essa de Rick and Morty A gente tem uma playlist aqui no canal só disso, depois dá uma verificada Bom, mas antes de estabelecermos as relações entre Camus, Rick and Morty Vamos a um breve resumo do episódio Rest and Reclaxation Depois faremos uma explicação breve sobre o absurdo de Camus e as relações com o episódio Vamos lá, é papo um, aventurinha de 20 minutos Esse episódio se concentra na relação entre Rick and Morty E como que eles lidam com seus próprios problemas pessoais e inseguranças O episódio começa com Rick arrastando Morty Para uma aventura espacial que acaba sendo muito mais intensa e traumática do que o esperado Depois de sobreviverem por pouco, há seis dias de terror constante Eles decidem fazer uma pausa e relaxar em um spa de alienígenas Afinal, o que poderia dar errado né? E lá eles usam uma máquina de detoxificação que promete remover todas as toxinas do corpo No entanto, a máquina acaba tendo um efeito inesperado Ela divide Rick e Morty em duas entidades separadas Uma versão é o que eles consideram suas melhores partes Um Rick carismático, inteligente e otimista E a de Morty, um Morty confiante e assertivo A outra versão é a personificação de suas toxinas Um Rick amargo, cínico E o Morty ansioso e inseguro Enquanto seus eus tóxicos estão presos lá no spa Os eus saudáveis voltam para a terra e começam a viver suas vidas E Morty se transforma em um adolescente popular e bem sucedido Enquanto Rick se torna mais empático e ponderado No entanto, à medida que o episódio avança Fica bem claro que suas personalidades detoxificadas Também vão ter seus problemas Rick se torna indeciso sem seu cinismo para orientá-lo Já Morty se torna frio e insensível Sem aquela sua ansiedade para mantê-lo consciente dos sentimentos dos outros Aí finalmente o eu tóxico de Rick Consegue escapar do spa E consegue confrontar suas contrapartes saudáveis E aí Rick percebe que ambos os lados O tóxico e o saudável São partes essenciais da sua identidade Aí no final do episódio Rick e Morty São reunidos com suas formas originais Tendo aprendido a dura lição de que não é possível Ou até mesmo desejável Remover completamente suas toxinas internas Esse é um conceito interessante, sabe? Mas antes de falar de Camus Eu vou ter que pedir para você curtir o vídeo, né? Não custa nada E é uma forma de você mostrar para o algoritmo do YouTube Que o nosso conteúdo é sim relevante Agora é claro Se, além de curtir Você já está inscrito no canal E já ativou o sininho Valeu demais Nesse episódio Rest and Reclexation de Rick e Morty Podemos testemunhar a manifestação da filosofia do absurdo Que foi proposta por Albert Camus A filosofia de Camus do absurdo É exemplificada em seu ensaio O mito de Sísifo Nele Camus descreve o absurdo Como a busca infrutífera por significado Em um mundo, em um universo insondável Desprovido de Deus Desprovido de qualquer sentido intrínseco Ou seja, o absurdo surge da tensão Entre o nosso desejo por uma ordem O desejo por significado O desejo por felicidade E essa recusa indiferente do universo Em nos proporcionar isso Nesse ensaio Camus Apresenta a questão filosófica fundamental Será que a vida vale a pena ser vivida? Será que os homicídios seriam uma resposta legítima? Se a vida não tem significado? E Camus compara a ânsia da humanidade Por ordem e significado Como do herói mitológico grego Sísifo Que foi condenado pela eternidade pelos deuses A rolar uma pedra morro acima Apenas para vê-la cair novamente lá no fundo E aí como Sísifo Continuamos a questionar o significado da vida Apenas para encontrar nossas respostas E respostas que vão desabar novamente A cada vez que a gente as encontra Mas se viver é absurdo O que a gente faz então? Camus afirma Que a gente deve abraçar A absurdidade da existência humana E assumir o propósito De criar valor e significado Criar esforço e resiliência E não o suicídio e o desespero Camus argumenta inclusive Que Sísifo é feliz E que devemos imitar a sua resiliência O herói grego é admirável Porque ele aceita a futilidade da sua tarefa Em vez de desistir Em vez de cometer suicídio Ele se eleva acima do seu destino Por uma escolha deliberada Ele toma a responsabilidade E dá sentido para a sua vida E ele persiste no seu esforço Abordar Rick and Morty Para explorar a complexidade da existência humana É notavelmente semelhante A visão absurda de Albert Camus Nesse episódio Rest and Reclexation A representação da divisão Entre a versão tóxica E a versão não tóxica de Morty e Rick Evidencia a filosofia absurda de Camus Morty inicialmente acredita que Ao se desfazer da sua parte tóxica Que representa a sua insegurança Medo e raiva Ele poderia viver uma vida mais pacífica Mais significativa No entanto Essa simplificação Resulta numa existência vazia Desprovida de genuinidade E ele rapidamente percebe Que ela não é uma vivência Que é sustentável E o confronto de Morty Com a impossibilidade de separar-se Dos seus aspectos indesejáveis É um reflexo do absurdo descrito por Camus A busca por um sentido simples e fato Para a vida Se revela infrutífera Ela é contraproducente No entanto Morty escolhe não se render A essa realidade desoladora Em vez disso Ele se revolta Contra essa conclusão absurda Abraçando a complexidade E a dificuldade Da sua existência Morty aceita a responsabilidade De dar sentido para a sua vida Essa revolta Que não é uma rejeição da vida Pelo contrário Mas uma celebração dela É central para a filosofia de Camus Porque segundo o filósofo Mesmo em universos sem sentido Nós seres humanos Temos a capacidade E principalmente A responsabilidade De criar nosso próprio significado Essa escolha de Morty E de Rick De reintegrarem suas partes tóxicas E de enfrentar os desafios da sua vida Em vez de fugir deles Reflete esse pensamento De responsabilização De coragem de Camus Morty resiste ao absurdo E escolhe afirmar sua vida E ele se torna um exemplo Do pensamento do filósofo Ele aceita a dura realidade De sua existência complexa Sua existência sem sentido E opta por encontrar Seu próprio propósito Morty demonstra a revolta de Camus Resistir ao absurdo Rejeitar o desespero E a resignação E afirmar a individualidade E a humanidade Rest and Reflexation Se apresenta portanto Como uma ilustração Animada da filosofia de Camus Mesmo diante do absurdo Da desintegração Da sua identidade E do confronto Com a possibilidade Da não existência Morty opta pela revolta Ele opta pela afirmação Da sua vida E tal como Camus A série mostra que Apesar da falta de sentido Inerente à existência Nós somos capazes De criar nosso próprio propósito E de viver uma vida Realmente autêntica E satisfatória E você? Já conhecia o trabalho de Camus? Já tinha percebido O absurdo em Rick and Morty? Quer sugerir algum vídeo? É só deixar nos comentários Agora é claro, né? Se quiser conversar Diretamente comigo Aí tem que virar Apoiador do nosso projeto É só participar Da nossa campanha do Apoia-se E a gente se vê Lá no grupo secreto Lá do Telegram Até a próxima Lá do Telegram